Salve, salve, pessoal! Beleza? Faz tempo que eu não gravo nada aqui pro canal, né? Na verdade, é justamente por falta de tempo e não por falta de vontade. É bom que vocês saibam, porque vontade eu tenho todo dia. Juro, porque eu tô sempre falando de música e sempre venho umas ideias legais. Normalmente, sobre histórias de músicas que eu toquei aqui na rádio e tal. Às vezes eu falo a história na rádio e penso, pô, isso aqui daria um vídeo pro canal. Mas na correria, né, por causa de outros trampos, acabo não tendo tempo de editar e acabo deixando passar. Mas eu quero retomar isso porque eu gosto bastante e acho que são histórias que devem ser registradas. Embora estejam por aí, né? Já foram contadas, mas eu gosto de contar sobre o meu ponto de vista, até porque às vezes vem a calhar com os fatos do dia a dia. Tô gravando esse vídeo numa segunda-feira e nessa segunda-feira a gente teve aqui no programa Rock A3 um cara que é especialista, se tornou um especialista aí no YouTube. em falar sobre casos de assassinatos, assassinatos terríveis aí, principalmente aqui no Brasil. Como, por exemplo, o caso da Richthofen, né? Ele tem um canal enorme aí, com mais de 700 mil pessoas. É o Beto Ribeiro, né? Beto Ribeiro até a gente brincou que ele parece com o Caio Ribeiro, ex-jogador, comentarista da Globo, mas não tem nada a ver. É só uma semelhança física e o sobrenome também, né? E aí, eu tava pensando em músicas que tem a ver com o tema. A primeira que me veio na cabeça, Psycho Killer, é bem óbvio, né? Até por causa do clipe do Talking Heads, que é engraçado, porque brinca com o tema, que é horrível, né? Mas a música é uma paródia. Mas a outra música que me veio automaticamente foi I Don't Like Mondays. Música da banda The Buntal Rats, né? Do Bob Geldof. Pois é. A maior parte de vocês devem lembrar, associar esse nome com outra história famosa, que é o Live Aid, né? O festival Live Aid. Aquele famoso lá de 1985 foi idealizado por ele, né? Um festival pra caridade. Muito legal, muito bacana a história. Aconteceu em Londres e também nos Estados Unidos, simultaneamente, né? E aí, com centenas de artistas pra arrecadar dinheiro pra fome na África. E por causa de todo esse movimento, todo o sucesso que foi esse evento, o 13 de julho ficou marcado e gerou o FAMI gerado, o Dia Mundial do Rock, que só é comemorado no Brasil, mas pelo menos botou essa data no calendário, né? 13 de julho, aqui no Brasil, se tornou o Dia do Rock por causa do Live Aid, ideia do Bob Geldof. Mas que, em 1979, não era ninguém. Ninguém conhecia esse cara. Ele tinha essa banda chamada The Buntal Rats, que surgiu ali, junto com o U2, na mesma cena, lá em Dublin, na Irlanda. e ele teve uma sacada a partir de um caso verídico de um assassinato terrível. Um assassinato em uma escola pública nos Estados Unidos, coisa que depois, lamentavelmente, se tornaria comum, banal, começou a acontecer aos montes, acontece ainda nos dias de hoje, inclusive, chegou até o Brasil, infelizmente, na época, até pouco tempo atrás, a gente achava que isso nunca aconteceria no Brasil, começou a acontecer também. Mas quando esse caso aconteceu lá em 1979, ainda era algo inédito, de certa forma. Então, aconteceu esse caso em San Diego, quando uma jovem de 16 anos invadiu uma escola pública e matou oito crianças. Na ocasião, a assassina, psicopata, uma jovem chamada Brenda, foi questionada por que ela fez isso. E ela deu uma resposta curiosa, enigmática. I don't like Mondays. It leaves the day. Traduzindo, eu não gosto de segunda-feiras. Isso anima o dia. Ou seja, ela quis dizer que ela matou aquelas crianças pra animar a segunda-feira dela, porque ela não gosta de segunda-feira. Ou seja, uma mente doentia, né? E aí, por causa disso, ela foi presa e tá presa até hoje. Ela tá com 61 anos, pegou prisão perpétua com direito a condicional, mas pisaram o caso dela na época e decidiram que ela não tem direito a condicional e ela tá presa até hoje, né? A mesma coisa que fizeram com o psicopata lá que matou o John Lennon um ano depois, né? E eu concordo, não tem que soltar mesmo, tem que ficar preso e acabou. Por causa dessa resposta, o Bob Geldof, na época então com a banda de Boontal Rats, escreveu a música I Don't Like Mondays, que é o único sucesso, grande sucesso dessa banda, né? Que era uma banda de punk rock e depois ficou mais new wave, mais pop e no primeiro disco que eles lançaram conseguiram emplacar um sucesso mundial graças a esse tema horroroso, né? A música, quando você ouve ela sabendo da história, se torna até menos bonita do que ela é, na verdade, né? Porque é uma letra que fala de algo realmente muito triste, mas a música, de fato, é uma música bonita. E é isso, a história é essa. Numa segunda-feira a gente vai falando sobre assassinatos e eu lembrei de um assassinato que ocorreu numa segunda-feira e gerou um clássico do rock. Valeu, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aquele joinha aí e até o próximo. Fechou? E aí 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 Tchau.